Não desiste de um filho dele, somos nós que desistimos de Deus, então Deus não desiste de você. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! O grupo Chequená, com o Pentecredo e com a paz do Senhor, amém? Amém! Glória a Deus! É preciso sentar aqui na pente. Ele está... Aleluia a Deus! Glórias ao Senhor Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Aleluia, pai Continua, Senhor Deus abençoado Aceitar nosso coração Aleluia! Aleluia! Glória, glória Jesus Jesus Aleluia! Aleluia! Aleluia, Deus! Deus, mais uma vez segura em mim, amado Minha alma feita pede atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Hoje não podia concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que senti em paz sou Alcanço os lugares impossíveis Me torna um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Sua presença me envolve essa hora Oh, vem E me leva além O meu sonho de chegar está longe Sou humano, não consigo ser perfeito Oh, vem E me leva além Oh, vem E me leva além Deus, mais uma vez segura em mim, amado Minha alma feita pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte e fraco eu estou Mas quando reconheço que senti em paz sou Alcanço os lugares impossíveis Me torna um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Estou presença me envolve essa hora Oh, vem E me leva além Oh, vem O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano, não consigo ser perfeito Oh, vem E me leva além Oh, vem Me ajude a usar com minha fé Sou pequeno Eu não sei ficar de pé Sou deficiente Não dependente Vem, Senhor, ao meu favor Me ajude a usar com minha fé Sou pequeno Eu não sei ficar de pé Pra tua mão Tira do chão Tira do chão Vem me ajudar Estou sentindo minhas forças indo embora Mas tua presença me renova nessa hora Chegou Vem, oh, vem E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano Sou humano, não consigo ser perfeito Estou Vem, oh, vem E me leva além Vem, oh, vem Estou sentindo minhas forças indo embora Estou sentindo minhas forças indo Estou sentindo minhas forças indo Estou sentindo minhas forças indo E me leva além Estou sentindo minhas forças indo Estou sentindo minhas forças indo Estou sentindo minhas forças Estou sentindo minhas forças indo Estou sentindo minhas forças do静